Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade, tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí, com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas, quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card, pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de Green Soul, o vídeo de hoje tá espetacular galera É uma dica que eu vou tá trazendo pra vocês aqui É de como você farmar muita coisa na floresta nível 3, tá galera? Mas pra isso você tem que deixar o like aqui antes Deixa o like, brota o like galera Conta com o apoio de todo mundo aí Se inscreve no canal se não for inscrito e marca aquele sininho, beleza galera? Olha isso aí galera, ó Vou mostrar pra vocês aqui o que eu tenho de recurso aqui, tá galera? Tô com esse espadão aqui, ó galera Boladão, já vou até botar ele aqui galera Que eu vou levar ele Que é carne de pescoço, tá galera? Vamos guardar as paradas aqui Vamos guardar as paradas aqui primeiro aqui, ó Madeira aqui Não tem madeira Vamos fazer aquele... Aquela roda, né galera? Vamos jogar aqui, aqui Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Esse aqui é o que? 70 Esse aqui é 50 Vamos pegar esse capacete aqui, tá galera? Vamos pegar essa calça aqui Essa botina aqui é 10 Essa daqui é 30 Vamos pegar essa botina aqui Vamos boladão galera, vamos boladão Vamos pegar essa parada aqui, show Essa daqui é 50, né galera? Essa daqui é 50 E essa daqui é 30 Beleza Deixa eu ver como é que eu tô aqui de uniforme aqui Só tá faltando a nossa roupa, galera Só tá faltando a nossa roupa aqui Vamos ver aqui como é que a gente faz pra nossa roupa aqui Vamos ver se tem outra roupa mais Não tem, não tem mais bolada não Vamos pegar aqui, ó A gente precisa de... Esse matinho, corda e aquele pano ali, tá galera? Esse matinho ali, acho que... Beleza, deixa eu ver Vamos ver se a gente... Ó, esse pano aqui a gente precisa A gente vai ter que guardar as paradas ali, cara Vamos ter que guardar as paradas pra poder... Ficar uma parada sem tazueira, galera Sem tazueira É uma parada sem tazueira Vamos ver o que a gente bota aqui nesse cachote aqui Ah, aqui tem um dentão aqui, né beleza? Ah, moleque Aí a gente vai boladão aqui Isso aí, vamos guardar as pedras aqui, galera? Vamos ter que guardar essas pedras aqui sinistronas aqui A gente tira daqui Essa daqui a gente tira daqui também, beleza? Então vamos lá, vamos rodeando tudo aqui, galera Vamos rodeando tudo aqui, beleza? Vamos... Ah, aqui A gente precisa desse matinho aqui Já joga pra cá, tá galera? Já joga pra cá esse matinho aqui Beleza Vamos lá, a corda A gente precisa de corda Vamos jogar a corda pra cá Depois a gente vai organizar o baú aqui, tá galera? Depois a gente vai organizar aqui Aqui, tem essa parada aqui, ó Tá vendo aí? Como é que a parada tá organizada aqui Os outros índices que tá lá dentro, galera? Tá lá dentro, ó Vamos ver aqui, ó Aqui não tem nada, beleza? Aqui, ó Tá aqui, ó As paradinhas aqui, ó Ó Ah, moleque Tá tudo aqui, né galera? Tá tudo aqui A nossa tocha Tem bastante tocha aqui Vamos botar esse armão aqui Beleza Tem que pegar um outro armão aqui, galera Vamos pegar Essa aqui é 36 Vamos pegar essa outra 50 aqui, galera A gente tá com essa faca aqui, ó Vamos com essa faca aqui Vamos jogar pra cá essa parada aqui Beleza Vamos ficar com esse aqui, ó 30 E vamos ficar com esse aqui, ó 59 36 Pá Vamos pegar esse Esse aqui é quanto? 34, galera Vamos pegar esse Garfão aqui Ele bate Speed 10, não Speed muito fraco Ih, rapaz Esse facãozão aqui Tem speed baixo, galera Vamos pegar esse aqui, então, galera Vamos pegar esse aqui, então Show E vamos fazer a nossa roupa aqui, galera Vamos fazer a nossa Nossa blusa aqui Ih, falta aquele pano lá, galera Falta aquele pano lá Vamos ver se tem coisa pra gente tirar daqui, ó Tem a corrente, galera Tem a corrente aqui, ó Que a gente deixou aqui A corrente, ó Deixar uma corrente aqui Beleza, show Então vamos lá, galera Vamos lá que a gente vai ser Vamos deixar aqui Nessas paradas aqui, galera Vamos deixar nessas paradas aqui, ó Cadê, cadê Isso aqui, isso aqui Isso aqui, beleza Show Agora a gente vai lá Na nossa roupa lá Vamos fazer uma roupa lá, galera Vamos fazer uma roupa lá Beleza Porra, caralho Tubarão tá foda, mano Tubarão tá Tá dando mole aqui, galera Tubarão tá dando mole aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar uma camisa Agora a gente faz a camisa, galera Agora a gente faz a camisa aqui Vamos lá, show Vamos equipar logo aí Pra ficar blindão Boladão, né, galera Show Tudo feioso Tá tudo desorganizado ali Na moral Vamos jogar nessas paradas pra cá Vamos jogar nessas paradas pra cá Beleza, tá aqui assim Nossa, tá dura aqui, galera É o seguinte, galera Vamos invadir a floresta nível 3 Com esse espadão aqui, galera Com esse espadão aqui Vamos no miudim Vamos no miudim Chegando lá Vou mostrar pra vocês Qual é a estratégia que eu tô utilizando Tá, galera Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos pegar esse Esse barril aqui, galera Cadê? Vamos pegar esse barril aqui Esse barril aqui, ó Esse mesmo Beleza, show Bom, já vamos Já vamos mandar descer ele aqui, ó Galera, ó Pronto 48 Deixa a gente 48 ali Vamos botar um entrada aqui Vamos pro jogo A gente tem que tomar cuidado com Porra, com aquelas frutinhas, tá, galera? Essa vai ser a estratégia aqui, tá, galera? Vamos ficar aqui de boa Aqui Só Só no miudim aqui, ó, galera Vamos no miudim aqui Eu voltei pra minha base É esse mesmo, cara Porra, o tubarão tá espertão O tubarão tá espertão Boladão Malandro Cadê, galera? Cadê? Vamos lá Nível 3 Quero nível 3 Aqui, nível 3 Vamos lá Vamos lá Primeira vez no nível 3, tá, galera? Vamos botar um correio aqui Tomara que dê tudo certo aí, tá, galera? Tomara que dê tudo certo Vamos lá Tubarão tá mais ou menos Não tá pro play Nesse jogo não, tá? Mas tô me aprendendo A remanha aí Tô vendo uns caras gringos aí Entendeu? Infelizmente não posso dar crédito Pra todo mundo Que é muito canal gringo aí Que o tubarão tá acompanhando aí Mas vamos lá, galera Vamos lá Beleza, show Aqui tem um facão aqui, galera A gente tem que ficar esperto aqui Por causa da bruxa Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Eu vou apertar um startzinho aqui Que eu tenho que Meter essa parada aqui, galera Tem que meter essa parada aqui Não preciso trazer a bruxa agora, tá, galera? Vamos lá Vamos pegar essas frutas aqui, ó Opa Vamos pegando essas pedrinhas aqui A gente vai fazendo nossas paradas aqui E vamos lá Vamos lá na brincadeira lá Na disciplina Vamos esperar chegar os boots, tá, galera? Vamos esperar chegar os boots aí E a gente vai sapecar eles Beleza? Essa vai ser a estratégia da parada, tá? Vamos pegar a armadeira aqui Em volta aqui Vamos farmeando aí Tudo que tem direito aí A gente vai pegando aqui Vai farmando, né? Pode ser útil pra gente aí Já já eles vêm aqui na beiradinha aqui A gente só tem que tomar cuidado com as pecas, tá, galera? Tomar cuidado com as pecas aí Que as pecas vêm E a gente tem que sair do mapa, tá? Esse que é o grande detalhe aí, beleza? Tem que ficar ligeiro aí Olhando pro mapa Na esperteza aí, tá? Você tá começando no jogo E tá com dificuldade Essa é a estratégia aqui, ó Já tá vindo um ali, ó O que que deve ser aquele ali, galera? É a pecona, tá, galera? A pecona já viu a gente de longe Vamos dar a volta no mapa aqui Pra ver se deixa ela pra trás, beleza? Deixando ela pra trás Vamos ver se ela desiste da gente, tá? Essa é a grande estratégia Vamos rodar o mapa todinho Pra ver se ela vai desistir da gente Porque a gente aqui é... Essas árvores aqui, ó Trola a gente, tá, galera? Tem que tomar muito cuidado aí, vocês Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos ver se ela vai desistir da gente, ó Já veio o ursão aqui, ó O ideal, galera É vocês utilizarem uma arma mais fraca aqui Pra lutar com o urso, tá, galera? Mas como eu tô gravando aqui Eu tô mostrando pra vocês Essa estratégia aqui, tá, galera? Tô com as duas facas ali, ó Tô com... As duas facas não Tô com um facão, um espadão boladão ali E... Tô com... Um arsenal bolado ali Ali no meu inventário, tá, galera? Por quê? Porque se vier os boots ali E a... Ou a bruxa, galera Você poder tá... Tá utilizando tranquilamente ali Vamos ver quantos boots vai vir aí, tá, galera? Vamos ver se vai vir boot aqui Pra pegar a gente aqui Ou não Enfrentar a gente Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó Vamos pegar aqui as paradas aqui Vamos quebrando aqui as paradas aqui Vamos se vir de nível aqui enquanto isso Level 19 ainda, tá, galera? Level 19 Vamos ver se... A gente consegue craftar aqui Consegue craftar essa daqui Show Beleza Ó Ó, galera Veio... Veio dois aí, ó Rapaz Pega ele, ó Ó Eu perdi muita vida Porque veio os... Os dois juntos, galera Veio os dois juntos Aí quebrou a firma, tá, galera? Beleza Vamos pegar nada aqui, não, ó Tá vindo a bruxa, ó Tá vindo a bruxa Não sei se eu sair do mapa Eu vou perder o... Agora tô na dúvida Se eu sair do mapa Eu perco o corpo do boot Tá, galera? Tem que ficar esperto nisso aqui, beleza? Então eu vou fazer o seguinte Vamos, vamos comer... Vamos comer mais três frutinhas aqui Tomara que a gente não fique com... Vamos colocar aqui E vamos colocar aqui Já vamos entrar lá com a tocha na mão Pra poder evitar, beleza? Vocês tem que ficar rodando aqui Vai farmeando pela rebeirada Aqui vai vir os boot E você mata os boot de boa, tá, galera? Ah, tá O corpo do boot tá aqui, ó, galera Olha isso, ó Olha que lindo Olha que lindo isso aqui, galera Ó Olha que bonito Hi, 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 moleque Essa é a grande estratégia Ó a luvinha aqui, ó Pra gente aqui, ó Vamos deixando essas paradas aí, ó Viu? Beleza Show Não dá pra pegar Inventário tá lotado Ó, vamos quebrando aí Tudo que tem direito aí A gente vai quebrando aí Essa é a estratégia, tá, galera? Pra você... Poder matar o boot aí de boa, tá, galera? Só que a gente tem que tá com sangue cheio Por que tem que tá com sangue cheio? Porque o boot bate doído, malandro E tem que tomar cuidado aqui com as frutinhas aqui, galera Pra você não... Como é que se diz? Vamos com a espada na mão, tá? Eu não tô com o meu kit médico Se você ver que vai morrer Mete o pé Ó Veio o ursão, galera Veio o ursão aqui, ó Vamos dar Duas nele aqui Já mata esse safado aqui, galera Já mata esse safado aqui Vamos comer a carne dele aí, beleza? Show Comece duas aí A gente vai E fica top aí, galera Fica top A estratégia é só ir pela rebeiradinha aqui Vamos quebrando essa pedra aqui, ó Boa Quando vier o boot Ou a bruxa Você pega a tocha E utiliza na bruxa Pra ela fugir Beleza? Se aparecer a pecona Você pega e mete o pé, tá? Aqui é pra gente fazer XP, tá, galera? Então a ideia é que você farmar muita arma e muita roupa Beleza? Então vocês tem que utilizar essa estratégia que o tubarão tá utilizando aí Que é certeza de sucesso, beleza, galera? Certeza de sucesso Eu postei um vídeo ontem também de... De Gris Se você não assistiu, dá essa moral Assistindo lá, tá, galera? Que porra, o tubarão vai vir trazendo Ó, a bruxa aí, ó, galera, ó Vem Vem, neném Aí veio o lobão Vem o lobão Vamos lá Vamos lá, só tem que cair com o 3 aí, ó Show Infelizmente A gente vai gastar arma aqui, tá, galera? Vai gastar arma aqui nessa porcaria Desse lobão aí Vou deixar o dente dele aqui, galera Vou deixar o dente dele aqui Beleza? Não vou pegar o dente dele, não Não sei nem se vai ter utilidade o dente dele Mas tá com bastante vida aqui Os boots não vêm com a mesma vida que a gente Beleza? Vamos lá, vamos lá Opa, eu saí do mapa sem querer, galera Saí do mapa sem querer Eu quero pegar mais um bootzinho aí Pra... Opa, tem uma paradinha aqui, ó Ó, o vídeo passado eu trouxe como você pegar esses itens aqui Sem passar perrengue, tá, galera? Sem passar perrengue Então assiste aí Vá lá no vídeo de ontem lá e assiste, tá? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Sapecando tudo aqui, ó O que que tem ali, galera? O que que tem ali? É a pecona, galera Quer ver que é a pecona? Caralho, saí do mapa de novo, malandro Vamos lá, vamos lá Eu esqueço, cara Aquela sombra ali Ferra a gente, cara Aquela sombra ali Vamos ver aqui, ó Vamos ver se é a pecona É a pecona, galera É a pecona Então o que a gente vai fazer aqui, ó A gente vai pegar aqui Vamos voltar, vamos ficar aqui, ó Vamos ficar aqui quebrando aqui Até aparecer outro boot aqui Aparecendo outro boot aqui Eu encerro o vídeo Que é a estratégia essa daqui, tá, galera? É farmar Vamos... Vamos jogar fora aqui Dessa madeira aqui que nós pegamos, tá? Beleza Que a gente vai subir no XP, hein? Enquanto o boot não chega A gente vai subir no XP Porque se você invadir essa floresta aqui Tu gasta muita arma, tá, galera? Então você vai no meu gym No sapatinho aqui, de boa Pela beiradinha aqui, ó Se a bruxa vier, você, ó Tocha Beleza É, moleque Tem que ser rápido no gatilho aí, beleza? Vamos lá Pega esse aí, ó Rapaz, tá demorando a aparecer boot aqui, hein, galera? Tá demorando a aparecer boot aqui E nisso que tu vai subir no XP, ó Ah, não Caraca, malandro Muito melhor Beleza Come aí essa carne dele aí Show Come aí mais Duas frutinhas aí E vamos ver se a gente fica full aí, tá, galera? Vamos ver se a gente fica full aí Vamos lá Caraca, esse lobo mal tá sinistro O ruim que a gente vai perdendo a espada aqui, tá, galera? Mas O que você consegue aqui de boot aqui, galera? É surpreendente, tá? É surpreendente É só ter paciência, beleza? Por enquanto não apareceu quase nada pra gente aqui Mas vamos lá Vamos lá Nossa, peca aqui Essa parada aqui Show Vamos lá, vamos lá Aqui, ó Aqui, filhote Aqui, isso aí Não vamos entrar muito, não Porque a gente poderia estar na viradinha ali, ó, galera, ó O que que tá vendo aí, ó? Veio outro boot, tá vendo? Olha isso Ó, já era Caiu aqui, ó, galera Outro boot Tá se ligando na estratégia Se liga na estratégia aí, ó Tem umas paradinhas ali pra gente beber Tem umas paradinhas pra gente comer Então o que a gente tem que fazer aqui, ó Ficar esperto aqui, ó, galera Vamos comer logo Uma, duas, três, quatro Cinco Vamos comer as cinco aqui, tá, galera? Tomar cuidado pra não vomitar Vamos ver se a gente vai vomitar, não Não vai vomitar, beleza Fica esperto aqui, ó Ó, porrete Tá? Ó, tem isso aqui Essa paradinha aqui é importante, tá? Vamos colocar no lugar desse barril vazio aqui A princípio Vamos deixar aqui, ó, essa paradinha aqui, tá? Ó, tá vendo? Vamos botar no lugar da pedra Vamos botar aqui Depois a gente pega Antes de ir embora A gente pega Eu peguei a minha Minha paradinha aqui Joguei pra lá, hein, galera? Minha paradinha aqui Joguei pra lá Beleza, chute Vamos, vamos Aí, ó, a bruxa A bruxa Vem, safada Vem Tinha que dá pra gente dar porrada nela também, né, galera? Ela vem cheia de sede aqui, galera Vem cheia de sede aqui Então, galera A estratégia é essa Beleza? Vocês tem que Ter paciência E rodando o mapa, tá, galera? Ter paciência E rodando o mapa aí Infelizmente Peguei esse Opo mal aí Boladão aí, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Top demais Olha o que eu consegui aqui, galera Ó, ó Veio outro, galera Veio outro Vamos matar logo ele aqui, ó Vamos matar logo ele aqui, ó Galera, ó Quase que eu morro, galera Quase que eu morro Vamos comer aqui, ó Uma Beleza, show Quase que eu morro aqui, galera Vamos ver o que tem nesse boot aqui Aí, cara, moleque Olha isso Que lindo, cara Porra, não sei nem o que que eu vou farmar aqui Malandro dele Olha isso aí, galera Que top demais, cara Top demais Galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Abração Foi Abração 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 Abração